A New England Journal of Medicine, que é uma muito respeitada revista médica, ela publicou que, de novo, pessoas que fumam, pessoas que fumam falam, vou fazer alguma coisa para proteger minha saúde, vou fazer alguma coisa para proteger minha saúde, eu vi um estudo de um ratinho, eu vi tal pessoa falando que é bom, eu vi tal artista falando que é bom, e ele faz a suplementação de vitamina E. Aumentou em mulheres a incidência de câncer no pulmão. Lembrando dessas mulheres que fumam. Então, as mulheres que fumavam, elas tinham mais câncer de pulmão por conta do uso do suplemento do que as pessoas que consumiam o placebo, que era oferecido a outra substância. Mais uma vez, fortalecendo o consumo de alimentos in natura, em vez de usar a suplementação. A suplementação se mostrou ruim, se mostrou perigosa, para as pessoas que tentam proteger a saúde, acreditando que a presença da vitamina, a vitamina não vai fazer mal. Fez. Houve o desenvolvimento do câncer do pulmão. Interessante que muitas pessoas perguntam, mas e a pessoa que não fuma, será que vai fazer o mesmo efeito? A maioria dos estudos, ela é focada, pelo menos nesses que a gente colocou, em pessoas que têm um fator de risco grande, que seriam os fumantes. Nos não fumantes, a gente não teve essa observação. Sempre foi feito fumante que usa a vitamina e usa o placebo. Então, o que usava o placebo não tinha prejuízo para a saúde e o que usava o suplemento aumentou a incidência do câncer nessa pessoa. Significa que, por exemplo, se você não fuma, pode tomar esse suplemento? Pelo princípio da precaução, eu sugiro que não. Porque se na pessoa que tem o hábito de fumar, evidenciou-se isso de uma maneira mais intensa, para que eu vou dar para uma pessoa que não fuma? Existe uma dúvida aí. E o suplemento não se mostrou eficaz para evitar doenças. Então, já começa por esse princípio, por essa preocupação. Esse estudo foi da New England Journal of Medicine, mas você consegue encontrar no portal de revistas científicas, que é o PubMed, diversos outros estudos também, fortalecendo essa relação.